Olha quem chegou! Ele mesmo! O brilhante! O caloroso! O refrescante! Verão da Nick! Esse é um grande momento! Espero que tenha tubo grande em água! Segunda a sexta, você cola com a gente e... Relaxa! Curta suas séries favoritas no maior grau! Vamos lá, pessoal! Hora de curtir o verão comigo! Verão da Nick! Nesta segunda, duas da tarde... Isso aqui é vida, não é barco? Na Nick!